Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje nós vamos fazer alguns unboxings. No caso, esses aqui já são as caixas vazias porque... o universo decidiu me sacanear e eu perdi o início do vídeo. Então, né, essa introdução foi pro espaço. E nesse início eu fazia também o primeiro unboxing, que era justamente do livro Sem Ar, da Jennifer Niven, que eu recebi da editora seguinte. Além do livro, eu recebi uma cartinha escrita pela própria Jennifer Niven, em que ela fala um pouco mais sobre a história, ela fala um pouco sobre como foi vir pro Brasil em 2016 pra Bienal do Livro de São Paulo, que inclusive eu entrevistei a autora, então aqui nas cards vai ter o link pra vocês verem lá essa entrevista, que é maravilhosa. Veio também um kit com lenço de papel, porque aparentemente essa daí é mais uma dessas histórias de Jennifer Niven pra nós chorarmos, e também vieram três lápis, que são um de cada um dos três livros dela. Agora sim, vamos de fato para o unboxing, o vídeo original. A próxima caixinha que temos aqui é da editora Corvus, se eu não me engano. Então, cadê o estilete? Vamos descobrir. No caso, eu acho que teve duas coisas que chegaram da editora Corvus nesse mês. Então, confesso que eu não sei exatamente qual é qual, então vai ser levemente surpresa. Acho que agora foi. Ok, foi. E... Eu amo isso aqui que eles fazem, que é colocar, tipo, um negocinho de álcool em gel pra gente higienizar as coisas. E aqui já dá pra saber qual é o livro, que no caso é O Grande Deus Pan. Eu apoiei esse projeto no Catarse, se eu não me engano foi no final do ano passado. Eu acho essa capa muito, muito, muito linda e confesso que talvez tenha sido isso que me fez apoiar o projeto. E aqui está o livrinho e veio um embaladinho bonitinho. Vou aqui fazer isso com muita delicadeza para eu não estragar tudo. E veio aqui, então, nossas... Algumas coisitas, eu ia falar três, mas muitas coisas. Veio um adesivo do livro, veio um marcador do próprio livro e o marcador da Corvus. Agora eu tenho dois por causa do Heroines e eu amo esse marcador, ele é maravilhoso. E isso aqui, que, sério, pessoalmente é ainda mais bonito do que nas imagens que a editora tinha mandado, é o pin dessa coleção. E é um pin metalizado, se eu não me engano tem resina aqui dentro. É um nome bonito que se dá, eu não faço a mínima ideia, mas é muito bonito, tipo, realmente é muito, muito bonito. Inclusive, maior do que eu estava imaginando. É, no caso também tinha vindo o pôster, né, que eu mostrei ele para vocês. O livro é um pouquinho menor do que eu imaginava, mas eu já sabia que ele seria numa edição econômica. Eu quero muito abrir, porque eu sei que dentro ele tem coisas, né, tipo, ele é meio ilustrado dentro. Então, ai, aqui. O livro, ele é numa edição econômica, então ele não tem orelha, mas isso, né, já foi divulgado. Porque a proposta desse livro, dessa coleção, na verdade, é justamente ser um pouco mais acessível. E ao longo da história tem várias ilustrações também, o que eu amei. Acho que talvez eu pegue um spoiler aqui, mas tudo bem. E, olha, muitas ilustrações, eu amei muito, eu quero muito, 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 muito ler. E aqui também diz que foi publicado originalmente em 1894, até se tornar um clássico do horror que inspirou grandes nomes como Bram Stoker, H.P. Lovecraft, Guilherme Del Toro e Stephen King. Então, assim, muito bom. Já nasceu literalmente aclamado, no caso, aqui no Brasil, né, renasceu aclamado. Vamos aproveitar, então, e abrir o outro livro da editora Corvus. Esse daqui, o correio quase que não me entregou. O correio fez duas tentativas, mas, assim, em minha defesa, literalmente o cara tocava o interfone e não esperava nem um minuto. E aí não dava tempo de eu chegar no interfone e o cara já tinha ido embora. Mas, enfim, por graça do destino, deu tudo certo. Peguei o negócio na terceira tentativa e está aqui. Também eu já sei qual é esse livro, principalmente porque tem uma etiqueta aqui na frente. Mas esse daqui, na verdade, não é para mim e sim para um de vocês. Esse daqui, então, é uma edição de heroína. Olha esse kit maravilhoso que eu recebi da editora. Eu já tinha apoiado esse projeto no Catarse, que está até aqui. Inclusive, esse daqui é o livro de maio do Ana Nulê, que é o meu projeto com a Ana Rosa lá no Instagram, em que a gente lê um livro por mês e fala sobre ele no Instagram. E eu também sou parceiro da editora, então eu recebi mais uma versão. Só que dessa vez é com um kit muito diferente e muito especial. Eu apoiei o projeto bem no finalzinho, então eu não peguei todos os brindos, infelizmente. Mas dessa vez eu recebi, então eu estou muito feliz. E eu vou sortear esse livro que está lacrado para um de vocês. Então já me seguem lá no Instagram, que assim que tiver mais informações eu vou soltar por lá. É... no finalzinho agora do mês de maio. Então, fiquem de olho. Mas, basicamente, o que veio foi este marcador belíssimo também, do... da... da campanha do Catarse. Veio... eram três marcadores de outro livro também deles, das vilãs. Que, inclusive, amei essa Ursula e essa Malévola. Muito bom. Veio também o Postal da Dandara. Não sei exatamente se isso aqui é um imã ou se é um porta-corpos. Eu espero que isso aqui seja um porta-corpos, porque eu preciso muito de um porta-corpos. Mas eu amei que é com a logo da editora Corvus. Mais um marcador maravilhoso da editora, que eu amo que, tipo, ele reluz, sabe? Enfim, maravilhoso. Veio também esse bóton, que, se eu não me engano, é dessa antologia das vilãs. E este marcador, que é em formato de... Corda? Não sei. Elástico. Que é, basicamente, pra você colocar no livro assim. E aí você coloca na página que você parou. E aí ele vai ficar lá marcando. Eu adorei essa ideia. Esse tinha sido, então, o brinde que só realmente iria receber quem... É... Apoiou bem no iniciozinho do projeto. Infelizmente, eu não tinha conseguido. E como eu já falei, então, o livro e os marcadores eu vou sortear lá para vocês no Instagram. Então, fiquem de olho. Indo para mais um projeto do Catarse. Nós temos... Um do Se Liga Editorial, que já está escrito aqui. E esse aqui eu acho que eu não preciso do estilete, porque... É plástico, então dá. E esse aqui também foi um projeto que eu apoiei, se eu não me engano, no finalzinho do ano passado também. E... Ele é muito bonitinho. Olha... Primeiro que... Este chaveiro... Já dizendo, né? Um pequeno spoiler de que é justamente da campanha do Vozes Trans. Mas o Se Liga Editorial faz vários projetos de financiamento coletivo em que se publicam histórias de pessoas on voice. Ou seja, pessoas que literalmente estão falando sobre suas próprias vivências. E nesse caso aqui... Vou com a tessura, porque não... Né? Não está indo. E nesse caso aqui são algumas histórias de pessoas trans. É... Escritas por pessoas trans. E... Ah, eu estou com muita dó de abrir isso aqui, porque está tão bem embalado. E eu amei muito a capa também. Tipo, essa capa aqui é maravilhosa. E... Eu espero conseguir mostrar para vocês, né? Se o pacote quiser abrir. Mas... Ok, agora foi. É o primeiro projeto do Se Liga Editorial que eu apoiei enquanto ele estava acontecendo. E aqui estão os brindes. Então, vamos primeiro para o livro. O livro, ele chegou numa parte do financiamento que teria verniz localizado. E, tipo, ficou muito lindinho. Eu amei muito. E eu acho essa capa aqui maravilhosa. A parte de trás também tem uma ilustração que eu não sabia que tinha. Então, uma surpresa. A quarta capa do livro também é colorida com uma bandeira trans. Ah, e aqui também é colorido. Ai, que bonitinho. Aqui dentro também é colorido. Ai, é tudo colorido. Até... As mensagens do WhatsApp são coloridas. A companhia do financiamento e agradecendo e falando para seguir nas redes sociais. Vou deixar aqui também as redes sociais para vocês acompanharem. Veio mais um adesivo. E dois marcadores. Eu amei. Eu amo esses marcadores transparentes que estão na moda agora. Marcador já tradicional, né? Daquele modelo em que normalmente tem do próprio livro. Indo agora para os dois últimos que também são da Companhia das Letras. Temos... Né? Vamos com calma aqui. Vou tentar abrir. Vamos com o estilete. E eu também já sei exatamente quais são. Mas eu confesso que eu não sei qual é qual agora. Porque as duas caixas são idênticas, no caso. Então, assim, realmente não sei qual é qual. Então, minimamente, vamos pegar o de surpresa. E eu estou muito empolgado para eles dois também. Eu realmente estou, tipo, muito ferrado para decidir qual vai ser a minha próxima leitura. Que, inclusive, não está abrindo. Eu nem terminei de ler os livros que eu deveria ter lido no mês de maio. E eu já estou pensando nas minhas leituras do mês de junho. Então, assim, complicadíssimo. Mas, né? Tudo bem. Estou aqui tendo que arreganhar essa... Eita, quase que cai tudo. Calma. Abriu. E, ok. Descobri qual é o livro, no caso. Tá uma zona esse meu quarto. E, no caso, é o Destruidor de Mundo. Eu estou muito, muito, muito empolgado. Eu fiz um vídeo aqui já no canal falando sobre o Destruidor de Mundos, né? Tudo que a gente já sabia antes do livro ser lançado, sem spoiler nenhum. E agora eu quero muito ler, porque todo mundo que está lendo está adorando. Muita gente do Booktube, inclusive, recebeu. E eu fui vendo a repercussão das pessoas e como que as pessoas estavam lidando com isso. E, né? Parece que está realmente muito bom. E, além do livro, veio esse mapa, que eu achei muito bonitinho, que ele é frente e verso. E ele é num papel mais durinho. Eu adorei que o mapa, ele é menorzinho. E eu vou conseguir, tipo, literalmente, colocar ele dentro do livro. E ficar, enquanto os personagens estiverem andando, eu vou poder, tipo, literalmente ver para onde eles estão indo. Sem ter que ficar virando a página. E veio também esse marcador, que também é levemente transparente. É, como aquela arte da capa. E está escrito, quando os heróis fracassam, quem deve empunhar a espada? E, por último, mas não menos importante, nós vamos para o último livro, que foi justamente o que chegou. E o que ainda não foi lançado e o que eu estou muito ansioso para ler. Se foi realmente o livro que eu estou pensando, é de uma autora que eu li um livro dela. Mas eu já amei muito o livro. Então, eu acho que, realmente, tipo, vai ser incrível essa leitura. E eu recebi hoje de manhã um e-mail falando de que a gente iria receber esse livro. E, no mesmo dia, eu recebi. E é exatamente esse livro. Eu estou muito empolgada. É, então, O Malibu Renasce, da Taylor Jenkins Raid. É uma prova não antecipada. Então, justamente, pelo livro não ter sido lançado ainda, eles mandaram essa cópia antecipada. E eu amei a lombada, muito bonitinho. Essa daqui é, muito provavelmente, a versão não finalizada do livro, né? Que, quando algumas editoras mandam, é uma versão em que é para... Enfim, pessoas lerem antes do lançamento. Pode ter alguns possíveis erros de digitação, de revisão, coisas assim. Antes da bateria acabar, eu estava falando que eu já tinha lido o Sete Maridos de Evelyn Hugo, da Taylor Jenkins Raid. E foi um dos melhores livros que eu li no ano passado. É muito, muito, muito bom. E eu espero que esse livro aqui seja tão surpreendente e tão incrível quanto aquele foi. E eu já vi que alguns personagens desse livro também aparecem aqui dentro. Então, eu quero muito saber como que isso acontece. E, provavelmente, esse daqui vai ser um dos primeiros livros que eu vou pegar para ler. Assim que eu terminar de ler o que eu estou lendo, no caso, né? Vamos com calma. Então, basicamente, esses aqui eram os cinco livros que eu recebi e que eu vou ler. O outro, né? Que é o Heroínas, eu também recebi. Mas, no caso, vai ser para sorteio. Então, não deixe de me seguir lá nas redes sociais. No caso, no Instagram, para ficar de olho no sorteio. O Vozes Trans, o Grande Deus Pan e o Malibu Renasce estão em pré-venda. Então, aqui na descrição vai ter o link para vocês conferirem a compra desses. E, obviamente, os outros dois também vão ter o link aqui na descrição, caso você fique interessado em ler junto comigo. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu joinha aqui embaixo. Se inscreva aqui no canal se ainda não é inscrito. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau!